Belém tem a segunda pior renda per capita das capitais brasileiras. Não é de hoje. De anos. De anos. Quais são as razões estruturais? Aí daria uma outra sexta-feira para a gente contar. Mas uma das formas dessa foi as movimentações, as manipulações, as mudanças dos critérios das cotas e alíquotas de ICMS para a capital. Entende? Que foram mudadas duas ou três vezes ao longo desses últimos 20 anos em prejuízo a Belém em relação a outras cidades que tiveram... As cidades minerais, por exemplo, tiveram royalties. Paraopebas, Barcarina, Juruti, etc., 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 Canaã, Marabá, em torno. Belém está fora disso. Então, se você pegar o comportamento das receitas do Tesouro e as transferências constitucionais e os arranjos, etc., nós tivemos um processo de depressão dessas receitas. Tem problema de gestão? Claro que tem gestão. Mas eu não posso, por honestidade, omitir que tem um problema estrutural que vai acontecer para qualquer um. O próximo prefeito, que eu não sei quem será, pode melhorar essa situação? Pode, mas não vai ter muita facilidade disso.